Olá meus amores, bem-vindo ao canal e hoje com uma receitinha bem fácil para você não comer pão, não substituir o pão uma receita saudável e muito fácil vem comigo aprender todo o passo a passo dessa delícia então meus amores, para fazer essa delícia é bem rápido e fácil e com poucos ingredientes coloquei aqui a manteiga na frigideira, a quantidade vai a gosto vamos precisar de dois ovos, sal a gosto, um pouco de queijo mussarela pode usar o queijo da sua preferência, eu tinha bem pouquinho mesmo, vou usar o que eu tinha e uma batata cozida, um pedacinho, vou descascar, cortar em rodelas e volto com ela já prontinha, certo? se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para não perder nada que eu faço por aqui compartilha o vídeo no grupo do WhatsApp, para todo mundo saber que esse canal existe compartilhe nas suas redes sociais, deixe o like que ajuda bastante na divulgação do canal e deixe também aqui embaixo nos comentários de que cidade vocês estão vendo esse vídeo, tá bom? para eu saber até onde chegou esse vídeo vou preparar aqui a batata e volto já já pronto, já ok, já cortei tudo agora eu vou ligar aqui o fogo para derreter a manteiga vou esperar que a manteiga derreter, já liguei o fogo agora eu vou preparar aqui os ovos vou colocar o queijo, quantidade a gosto e vou colocar o sal a gosto e mistura tudo me acompanha aí e aí Tchau, tchau. Vou deixar também no final desse vídeo uma playlist só de receitas na frigideira. Vale super a pena conferir e compartilhar. Manteiga já derretida, agora eu vou arrumar as rodelas de batata aqui na frigideira. Já arrumei tudo, agora é só jogar em cima os ovos mexidos e colocar a tampa. Vamos colocar a tampa e aguardar assar completamente. Tá certo? Agora eu vou tirar a tampa. Vou virar, depois eu vou colocar a tampa de novo e esperar assar do outro lado. Tchau. 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 Tchau.